Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Portugal é uma república soberana baseada na dignidade humana, na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Como refere Jorge Miranda, os limites e os fundamentos da ação do Estado fixam-se na dignidade humana e na vontade popular. Dignidade humana que não difere de raça, cor de pele, género, nacionais ou estrangeiros. A dignidade humana é um perigo. A vontade popular, muitos esquecem-se, mas está-lhe subordinada. O princípio da dignidade da pessoa humana é a referência axial de todos os direitos fundamentais. Os direitos, liberdades e garantias pessoais, os direitos económicos, sociais e culturais comuns têm a sua fonte ética na dignidade da pessoa, de todas as pessoas. O PSD vê o tema da imigração porque se trata de pessoas sob dois prismas, o do pragmatismo e o do humanismo. Pragmatismo porque Portugal precisa de recursos humanos em quase todas as áreas de atividade, necessitando de mão de obra imigrante. Humanismo porque sendo nós um país de imigrantes, temos a obrigação, não renegando a história, de saber receber, acolher e dar condições a quem nos procura para melhorar as suas condições de vida. É preciso regular a imigração? É, obviamente que é. E porque é necessário, porque a regulação permite, antes do mais, dar dignidade àqueles que procuram conforto e melhores condições de vida no nosso país. O Plano de Ação para as Migrações, apresentado no dia 3 de junho pelo Governo, promove essa dignidade. Os projetos de lei apresentados não visam regulamentar nem regular a imigração. Para dar essa dignidade necessária à pessoa humana, antes, visam condicionar e dificultar a residência de estrangeiros em Portugal. Há alguns aspectos, com todo respeito, de duvidosa constitucionalidade, já que poderão violar o artigo 15 da Constituição da República Portuguesa. Na verdade, este artigo expressa que os estrangeiros, apátridas e cidadãos europeus que se encontram a residir em Portugal gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres do cidadão português. As qualidades de cidadão estrangeiro ou apátrida não devem relevar para a conformação legislativa dos respectivos direitos, conforme se pronunciou o Tribunal Constitucional. As qualidades, então, eu pergunto. Como conformar estes princípios com o legado direito à habitação, que mais não é do que criar regras mais rígidas à obtenção de atestados de residência? Como conformar os princípios legais atribuídos às freguesias e plasmados em lei própria, quando se pretende que estas façam o papel do extinto CEF para que não tenham competências nem atribuições? Como conformar estes princípios, reduzindo a atribuição de prestações do subsistema de solidariedade e de proteção familiar, pelo único motivo de ser estrangeiro a residir em Portugal? Gostaríamos também de perceber quais as medidas a implementar e em que se concretiza a desburocratização dos regimes e programa de apoio voluntário de imigrantes, sendo certo que propor um programa de candidatura simplificado e célere mais parece um chavão do que uma concretização. Como conformar o sistema de aplicação direta da sanção acessória de expulsão com o artigo 30 nº 4 da Constituição da República Portuguesa, segundo o qual nenhuma pena envolve como efeito necessário a perda de quaisquer direitos civis, profissionais ou políticos? Como podem estas alterações propostas atender aos princípios da culpa, da necessidade, da jurisdicionalidade, princípios esses de todo em todo inafastáveis de uma Constituição que tem como um dos elementos referentes imediatos, mais uma vez digo, a dignidade da pessoa humana? Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado.